Olá galera, vou apresentar para vocês aí uma espécie fantástica que eu estava há muito tempo afim de comprar e não achava em lugar nenhum essa espécie, até que um dia num grupo de bonsai eu acabei vendo uma mudinha lá, entrei em contato e acabei conseguindo comprar. Fiquei muito feliz de ter conseguido comprar essa espécie, que é uma espécie que não é nossa, é uma espécie exótica, eu vejo muito nos vídeos asiáticos lá no Vietnã, qual que é o nome dessa espécie aqui? É a Premina micrófona, procura no YouTube aí, vocês vão ver na gringa aí um monte de vídeo com essa espécie, umas plantas fantásticas, Premina, P-R-E-M-N-A, se eu digitar assim já vai achar bastante plantinhas lá, bacana. E aí é uma espécie muito versátil, você consegue fazer desde plantinhas pequenas, assim eu já vi até um pessoal fazendo um bonsaizinho, tipo um chaveiro, o cara usando de colar, deve ser alguma, sei lá o que acontece com o cara fazer um negócio desse, mas é, tô vazio, acho que é meio doido. E tem uns bonsai grandes, top demais, é uma espécie fantástica, eu sempre quis ter essa espécie, porém não conseguia, né, até que eu consegui encontrar num grupo de bonsai. Comprei uma muda pra mim, não paguei muito barato, tá, uma mudinha da espessura de uma caneta Bic aí, pra mim, sal de custo com frete e o valor das mudas, R$170,00. Mas, como eu queria, né, eu peguei e decidi investir, né, porque eu penso assim, se eu quero uma coisa e eu tenho condição de pagar, eu me viro, não vendo uma outra planta que eu tenho, alguma muda, alguma coisa, eu acabo comprando. E igual fiz com o Ficus Burt Dave, o Ficus Burt Dave eu queria muito, né, a espécie, e acabei comprando três mudinhas, uma morreu no envio, a pessoa tirou, mandou sem substrato, mandou só a planta, as estaquinhas com as raiz nuas, assim, mas mesmo assim eu consegui um resultado legal. Tô até com o exemplar do Burt Dave aqui, dessa mudinha que eu comprei, já trabalhada aqui, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, mas vamos voltar no assunto, pra fremina aqui. O que que a gente pode falar sobre essa espécie? É uma espécie bacana demais, o crescimento dela é absurdo, eu... O último, a última espécie que eu vi que cresce bastante, assim, a fremina é o... o ligustrinho, mas eu creio que a fremina ainda é mais rápido o desenvolvimento que o ligustrinho. Uma das características dela é, quando ela tá em fase de crescimento, essas folhas aqui no topo da planta, né, no ápice, elas são maiores do que as folhas mais próximas do tronco. A gente tá vendo que vocês vêem aqui uma folha gigantesca, e aqui eu vou pegar uma folha aqui dela reduzida. Ela reduz muito, muito fácil as folhas, tá, pessoal? É incrível, eu nunca vi uma planta reduzir tanto, assim, de tão grande pra tão... pra tão pequenas, assim, as folhas. É, qual que é o intuito desse vídeo, né? Mostrar pra vocês aí, apresentar uma espécie bacana, né? O único lugar, canal até hoje que eu vi no Brasil que tem dessa espécie, é o canal do Wagner Guedes lá, dá uma procurada lá também, que vocês vão ver o resultado dessa planta, dessa espécie no chão. Ele plantou uma mudinha, assim, ó, mais ou menos desse tamanho, fino até, razoavelmente, lá. E em coisa de... em torno de quatro anos, três anos, a planta tá um monstro, assim, é uma espécie show de bola pra... pra se trabalhar. Eu vou gravar esse vídeo, eu vim gravar esse vídeo, porque eu ia separar elas, né, essa estaca. Alguns amigos compraram algumas mudas, e se porventura alguém tiver interesse de comprar alguma muda, entre em contato comigo, não vou cobrar caro não, tá? Mais ou menos aí uns 50 reais por muda. E são poucas, não vai ter muita coisa sobrando, não. A maioria já tá tudo encomendada, né? Ó, essas mudas aqui tem em torno de 40 dias, ela já começou a sair raiz embaixo. Eu vou tirar aqui pra vocês verem o crescimento dessa planta, como que é. Ó, por raiz, ó. Aí eu... eu ia separar elas agora, então resolvi mostrar pra vocês, apresentar a espécie. É uma espécie pra quem gosta do estilo sob pedra, ela desenvolve muito bem as raízes. Olha, uma mudinha. Olha como que já desenvolveu. Uma das características dela, além do crescimento, eu acho muito bacana, essas folhas delas eu acho muito bonita. Ela tem uma folha com um brilho bem bacana. Vou pegar uma folha grande aqui pra mostrar pra vocês. E acaba sendo muito ornamental, né? Eu gosto do ligostrinho particularmente, só que a premia eu acho mais interessante. porque esse... eu gosto muito de planta com folhas brilhantes, né? No caso, igual da premia aqui, o ligostrinho tem a folha fosca, né? Ó. E ela é uma espécie muito resistente, viu, pessoal? Ela... O último transplante que eu fiz de umas mudinhas da primeira leva que eu fiz, eu só retirei assim, ó. Já coloquei no substrato, não fiz nem desfolha nem nada, elas nem sentiram, né? Claro que tem que ter um cuidado, né? Não pode tirar daqui, fazer um plantio e já pôr no sol também. Aí também tá querendo demais, né? Mas... Assim, do jeito que eu peguei aqui, ó. Só coloquei no... No novo... No vazinho, coloquei um pouco de substrato, completei e não tive problema nenhum. Não precisei fazer desfolha, não precisei fazer nada, ó. Olha a quantidade de raiz. É um substrato, não é um substrato... Muito elaborado aqui, tá? Aqui eu peguei um resto de substrato de caqueira mesmo e aí joguei só uma areia por cima pra manter a umidade e coloquei uma estufinha. Não sei se vocês repararam no começo do vídeo, até esqueci de falar. Eu fiz uma estufinha de... com arame em cima do vaso, coloquei um plástico, era dessa altura, que é o como que elas já cresceram. Tive que tirar, porque não tá cabendo mais. E antes das raízes engrossarem muito e eu ter problemas, eu já resolvi separar agora. Ó... olha a quantidade de raízes, né? É uma espécie de show de bola pra quem gosta aí do estilo sob pedra. Você consegue fazer um nebari top com essa espécie aqui, ó. O pessoal penteia bem as raízes, né? Coloca ela no argila ou no isopor, separa as raízes assim, dá umas plantas show de bola. A princípio, eu peguei a minha, fiz umas duas, três assim, e plantei no chão. Eu quero fazer igual o pessoal faz lá fora, fazer alporquia, né? Na hora que ela chegar num calibre legal, do alporque fazer o trabalho de trabalhar as raízes ali e depois continuar o processo do bonsai com as mudas, né? Porque querendo não, não planta no vaso, por mais que cresce rápido, a não ser que você for querer fazer uma plantinha pequena, aí vale a pena, né? Mas eu, pra mim, como eu tenho um pedacinho de chão lá, o que eu posso levar pra lá, eu levei. Eu levei três mudas que estão lá no chão. Ó que bacana. A força das raízes. E como ela cresce muito rápido as raízes, pra você desenvolver mais, o chão, o chão, pra mim, eu acho mais interessante, porque você consegue aproveitar esse crescimento rápido dela. Eu tava com a muda aqui, que eu pensava em trabalhar ela no chão, no vaso, desculpa. Aí, a hora que eu fui ver, já tava, eu fiz ela sob pedra, né? Eu gosto muito desse estilo sob pedra. Eu lavei as raízes, tava galandona assim, coloquei na pedra, e coloquei no vaso fundo. A hora que passou um mês, um mês e pouco, eu fui ver as raízes tava saindo embaixo do vaso, já. Falei, pô, as raízes já tá saindo aqui, então quer dizer que já vai começar a estagnar o crescimento. Por mais que ela cresça, né? A gente tem que aproveitar esse crescimento dela e pôr no chão, que daí ela desenvolve mais. Aí, eu peguei, levei, deixei dentro do vaso, cortei o fundo do vaso, abri um buraco de maiores, e deixei ela mamando no chão, lá. Daqui uns tempos, aí, eu vou filmar lá pra vocês, né? Essa planta lá que tá sobre pedra, ela tá no vaso, mas tá mamando no chão. Aí, vocês vão ver lá o desenvolvimento. Vou pegar o vasinho ali, pessoal. Não tem muito segredo, né? Eu só vou replantar no substrato também, igual que eu falei, não tem muito... muita frescura. Ela é igual de gostrinha, ela gosta de bastante água, essa espécie aqui. Então, essa parte eu não vou filmar pra mostrar pra vocês, era mais uma questão de apresentação da espécie, né? Eu queria mostrar o desenvolvimento e o vigor dela, né? É uma espécie show de bola. Quem tiver interesse, pessoal, entra em contato comigo, eu vou deixar meu WhatsApp no comentário aí. Não vai ter muita coisa disponível, não, tá? Eu só tenho essas mudas aqui, mas algumas eu tenho que deixar reservado com os amigos aí, tá? A questão de frete, pra mim, não fica muito barato, já vou deixar bem avisado, porque eu não tenho CNPJ, né? Bonsai, pra mim, é hobby, não tenho como fazer frete barato igual o pessoal que tem CNPJ aí, pra poder conseguir um valor legal. Mas, quem tiver interesse, eu acho que vale a pena, né? Porque é uma planta show de bola. Eu vou até separar umas duas, três, pra mim, pra me levar pro chão, porque eu quero trabalhar bastante a espécie aí. Mas é isso aí. Antes de terminar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês o Bert Dave que eu comprei de estaquinha. Que era uma estaquinha... Vou colocar em cima mesmo aqui, né? Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá. Eu comprei as estaquinhas dessa espessura aqui, ó. Ó, no vaso, mesmo trabalhando no vaso, olha como que já tá no calibre legal. Segurar aqui que tem essa pedra meio pesada, perigoso, porque aí a mesinha tá muito legal. Aí tô trabalhando. É uma espécie bacana, só que ela não tem uma especularidade. Ela é meio difícil de trabalhar. Não é igual os outros que a gente trabalha, não. O microcarpo comum, não. Tô tentando ramificar esses galhos aqui, engrossar aqui. Talvez eu vou ter que levar ele e colocar no chão também, ó. Pra ele mamar as raízes aqui no chão e pegar. Mas, ó, tá ficando legalzinho já. Não vai ser uma planta muito grande mesmo, porque não tem muito espaço aqui. Mas, ó, que bacana a pedra. Isso que eu queria mostrar pra vocês aí também é a questão da da pedra natural. A beleza é outra, né? É difícil a gente conseguir imitar essa essa beleza da pedra natural aqui. Beleza? O 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 que sobreviveram, Essa daqui e a outra eu levei no chão pra ver se eu tiro o mudo dela mais pra frente. Alguns mudinhas que eu fiz aqui das podas os amigos aqui acabaram pegando todas. Não tem mudo disponível dela ainda. Mas tem uma matriz no chão lá, tá? Vamos deixar ela desenvolver. Futuramente se se ela vingar e desenvolver bem no chão lá eu vou fazer algumas mudas pra disponibilizar pra vocês aí quem tiver interesse. Futuramente eu vou postar aí a gente conversa a respeito. Mas é isso aí o que eu queria passar pra vocês no vídeo era hoje era a apresentação mesmo mas da da prêmina vou frisar de novo aí novamente quem tiver interesse eu acho que é uma espécie show de bola eu queria há muito tempo não tinha não sabia como conseguir agradecer de coração quem conseguiu trazer essa espécie de fora não sei quem trouxe porque já faz um tempo que tem no Brasil mas o pessoal costuma esconder muito não gosta muito de divulgar essas espécies diferentes pra valorizar muita espécie na hora de negociar mas é isso aí pessoal quem gostar do do vídeo dá um like se inscreva no nosso canal e quem não conhece a espécie as vezes só vê uma muda meio estranha não acha muito legal procura vídeos sobre a espécie no youtube que vão achar os exemplares bacana e vai ter uma base do que eu estou falando pra vocês beleza mas é isso aí que eu queria falar pra vocês hoje um abraço até mais e vai ter um abraço e vai ter um abraço e vai ter um abraço